Fala galerinha ligada aqui no canal, eu sou a Bárbara Antônia e bem-vinda ao canal. Sejam muito bem-vindos, é chuva de likes. Estamos começando aqui mais um vídeo do De Férias com a Bá. Vocês votaram lá no Instagram e esse vai ser o nome do nosso quadro de viagens. E estamos indo hoje embarcar. Vamos primeiro pegar o voo para São Paulo. Aí de São Paulo nós paramos em Madrid e de Madrid vamos para Portugal, que é nosso primeiro destino. Então eu estou aqui, ó, na saga da mala. Vou mostrar um pouco melhor para vocês. Gente, eu não mostrei montando porque estava um caos. Mas um caos que, ou, é difícil, viu? Eu não sei ser econômica para arrumar mala e não é tipo, ah, pega outra mala, despacha outra mala. Além de ser mais caro, tem que pagar para tudo, né? Não só para despachar, mas tipo assim, ah, vai levar de comboio, vai levar de trem, vai levar de alguma coisa. Tem que pagar um extra. Então, assim, vamos dar uma economizada aqui, né? Então vou ter que ser mais econômica, sim, das roupinhas. E é isso. Mas mesmo assim está lotado. Agora a gente vai fazer aquela forcinha para fechar. Mas eu vou falar um pouquinho com vocês como que eu dividi, só para vocês ficarem um pouco situados. Mas acho que vai dar certo. Vamos torcer, cruza os dedinhos e vamos lá. Ó, estou levando essa mala maior aqui. Aqui só tem roupa. Não tem mais nada além de roupa, só roupa. Aqui tem roupa, roupa de frio, algumas bolsas, toalha, a coqueteleira e mais umas coisinhas. Essa mochila aqui, essa mochulona aqui, vai ser minha bagagem de mão. Estou levando computador, estou levando maquiagem, estou levando coisas pessoais, carregador. Aqui na frente tem suplemento, tem essa partezinha aqui cheia de barrinha também. Tem bastante coisa. E nessa outra aqui, de mão, estou levando coisa pessoal, uma roupinha ali, outra aqui, secador de cabelo, acessórios e essas coisas assim. Confesso que eu estou bem cansada, porque vai ser um voo longo e também porque eu não dormi bem tem dois dias. Então, eu já estou, tipo assim, o dia inteiro bocejando, com soninho. Mas esse voo vai ser picado, né? Então, tipo assim, a gente vai sair daqui uma hora da manhã e vai chegar no aeroporto de Confins. Não, Confins é onde a gente está. Gente, não estou raciocinando mais, não. Vamos chegar em Guarulhos. Vamos chegar em Guarulhos, mais ou menos por volta das 5 da manhã. E vamos ficar lá a manhã toda e começa o embarque mais ou menos lá por meio de uma hora. Então, assim, acho que eu só vou conseguir dormir no voo de Portugal para Madrid, né? Que é um voo longo e tem bastante, bastante tempo, tipo assim. Eu só não posso perder a comidinha, né, gente? Porque comidinha é vida. Para ir ao almoço, ó, me acorda se tiver comida que eu quero comer. Mas eu acho que nem se eu vou acabar cochilando, porque eu estou com muito sonho. Ainda mais que o voo noturnalizar apaga a luzinha, fica propício. Só que é pouco tempo, né? Mais ou menos uma hora só. Então, vê se é o tempo que ele cochil rápido acordou e pronto. Mas é isso. Estamos prontas. Vou comer alguma coisinha agora. Malas prontas. Estou ansiosa para chegar logo, né? Igual eu falei no outro vídeo, faz 5 anos que eu não vejo minha irmã. Então, a saudade está aqui latejando já no peito. Latejando? Até eu não sei mais. Gente, eu não estou pensando direito. Estou com muito sono. Mas é isso. É, já... Vamos tentar fechar a mala agora, né? Para ficar tudo certinho. E é isso. Vamos lá. Vamos passar ali agora, mas eu consegui fechar a mala. As duas malas, o computador vai ter que ficar para fora por enquanto. E a mochilinha de mal. Tive que fazer mudanças, porque a outra é muito grande. Minha ideia, eu ia ter que acabar despachando e as coisas que estavam lá eu não queria despachar. Então, melhor assim. E eu coloquei muita coisa na mala do meu pai e na mala do meu irmão. Então, é sobre isso. Gente, imagem de alívio. É ver essas malinhas fechadas, viu? Nossa senhora. Que perrengue. Ai. Que perrengue. Mas conseguiu se encher a mala. O computador ainda tem que fechar. Mas é isso. Agora, esperar que... Agora são 10h58. Uma hora estamos saindo aqui. Então, eu vou comer alguma coisa. Fica de boa. Esperar que... Ai. Já estou ansiosa para chegar, viu? Essas últimas horas, assim, né? Do voo. É... Da escala. Que vai ser mais demorada ainda do que esse tempo todo. Porque vai chegar mais perto a gente fica mais ansioso, né? Eu estou doido para ver minha irmãzinha. E é isso. Ai. Consegui fechar a mala. Muito bom. Dá um alívio. Agora é só relaxar, esperar e chegar lá logo. E nós temos as beliches. Aqui temos uma caminha. E ali temos outras. E aqui... É hostel. Hostel. E... É isso. Não atualizei vocês. É... No aeroporto. Que foi uma confusão. Mas deu tudo certo. Fui revistada. Será que é o segundo andar real? Acho que é. Cuidado. Nívia, você acredita que eu fui revistada? Eles tiveram que fazer uma revista surpresa aleatória. Olá, gatinha. É... Te teve que fazer uma revista surpresa. Teve que... O que a gente passou também? Nem lembro. Gente, foi tanta coisa. Oi, mãe. Aqui tem a vistinha. Antes que eu não subi, não. Mas vai dar certo. E é isso. Agora vamos arrumar aqui na correria que a gente vai lá no casal de Sintra hoje. Estamos caminhando aqui na trilha para chegar no castelo de Sintra. Está muito frio. A gente tem um caminho para recorrer até chegar ao castelo. E é isso. A vista aqui é maravilhosa. Está fazendo uns... Ó. O céu está azulzinho. Não está chovendo. Está ótimo. Está muito frio. E aí a gente vai percorrendo o caminho aqui para chegar até o castelo. Bora lá. Nossa, o caminho é lindo. A trilha que estamos percorrendo. Muita, muita, muita trilha. Minha mãozinha está congelando. Precisava de uma luba. Percorrendo a trilha para chegar no castelo. Gente, aqui ó. O castelo está lá no fundo. A gente está numa trilha totalmente diferente. Será que a gente vai chegar no castelo ou não? E aí a gente vai chegar no castelo. Tchau. Tchau.